Olá, alunos e alunas! Estamos aqui novamente, vamos falar sobre as aulas, né, que a professora Janete já falou durante a semana e continuando o assunto da aula passada. Hoje falaremos das formas nominais. Então, vamos lá! As formas nominais dos verbos são infinitivo, o gerúndio e o participio. O infinitivo, olha lá, falar, atender, olha como termina, arranjar. O gerúndio, tocando, o ando, tá gente? Lembra disso, quando termina em ando, vamos pensar no gerúndio. E o participio, encrencado. Vejamos aí as formas de terminações diferentes. Então, vamos lá! Diferentemente dos verbos conjugados, as formas nominais, com exceção do infinitivo pessoal, não identificam as pessoas do discurso. Infinitivo, impessoal, não se refere a nenhuma pessoa gramatical. A forma no verbete do dicionário, tá? Conhecido como nome do verbo, o impessoal. E o infinitivo tem também o pessoal, que pode flexionar-se em todas as pessoas gramaticais. Essas são as diferenças, tá? Então, o infinitivo impessoal, apenas uma forma, vamos lá. O tema, a desinência e o infinitivo. O tema, canta, mais R, fica no infinitivo, cantar. Vende, mais R, nós temos ali, vender. E parte, mais o R, nós temos o partir. O infinitivo pessoal, é também conhecido como o infinitivo flexionado, porque pode flexionar-se em todas as pessoas gramaticais. Esse infinitivo é usado quando se deseja pôr em evidência a pessoa do sujeito. Olha lá! Viu dois homens entrarem na casa, tá? Gerúndio, ação não terminada ou com maior duração. Falando, correndo, partindo. Vamos lembrar sempre disso. Particípio, já é uma ação concluída. Falado, corrido, partido. Olha a diferença. O participio, participio, aceitar. Regular, aceitado. Irregular, aceito. Eleger. Regular, nós temos elegido. E no irregular, eleito. Entregar, nós temos entregado no regular. E entregue no irregular. Expressar, no regular, nós temos expressado e no irregular, expresso. Exprimir, nós temos no regular, exprimido e no irregular, expresso. Ganhar, regular, ganhado e o irregular, ganho. Alguns verbos têm dois participios, um longo, chamado regular, e um curto, chamado irregular, que foi o que nós acabamos de ver no quadro. O participio, há verbos que apresentam participio irregular, isto é, não terminam em ado e nem ido. Então, nós temos aqui, escrever, escrito, fazer, feito, cobrir, coberto e pôr, posto. A forma, chego, não é admitida na norma padrão. Que considerada correta a forma é chegado. Eu tinha chegado, eles haviam chegado. Então, não é eu tinha chego e eles haviam chego. Não, o correto é realmente chegado. Essa é a forma correta. Retomando, vamos lá. As formas nominais, nós temos o infinitivo, o gerúndio e o participio. São as terminações, não é diferente? No infinitivo, nós temos o pessoal. Não se refere a nenhuma pessoa gramatical. É uma verbete do dicionário, o nome do verbo. E o impessoal, ela pode flexionar-se em todas as pessoas gramaticais. O gerúndio é uma forma terminada em N-D-O. Olha lá, cantando, vendendo, partindo. E no particípio, ele exprime um processo verbal que já foi concluído. Pessoal, é isso que eu trouxe para vocês para facilitar a compreensão da aula. E se vocês tiverem ainda dúvidas, pode nos chamar pelo WhatsApp. Ok? Até a próxima. Muito obrigada.